Olá, sejam bem-vindos à minha casa. Hoje é dia 15 do 6 de 2019. Hoje é meu aniversário, completando 29 anos. Meu nome é Flávia Leine Azevedo. Eu tenho dois filhos, a Sara Jordana de 9 e o Isaac de 6. Sou casada há 11 anos com o Leonardo, sou serva de Deus, sou evangélica, graças a Deus. A minha casa serve ao Senhor. Eu tenho minha rotina de dona de casa, mas também trabalho. Eu sou costureira e trabalho aqui em casa mesmo. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha rotina. Eu amo assistir vídeos de rotina, então assim, me faz companhia durante o tempo que eu estou trabalhando e me inspira bastante também a cuidar da minha casinha. Há 5 anos, eu e meu marido, a gente embarcou num sonho, que era de construir a nossa casa própria. Então, a gente comprou um lote em um setor assim, mais afastado, aqui na cidade de Goiânia. E então, começamos a construir aí a degrauzinho, degrauzinho a nossa casa. A gente fez o muro e construiu um barraquinho e nos mudamos pro nosso lote. Então, no fundo, a gente foi construindo a nossa casinha. Mas ali, final de semana, final de semana. E então, depois de 3 anos, a gente conseguiu cobrir essa casinha e fazer o contrapiso. Então, a gente mudou. Então, já tem 2 anos que a gente está morando na nossa casinha e construindo ali aos pouquinhos. Sempre, sempre aos pouquinhos, porque realmente as coisas não é fácil, né? Meu marido é pedreiro, eu sou costureira. A gente lá vai assim aos pouquinhos, conseguindo ir construindo aos pouquinhos. Então, breve, a gente quer colocar o piso na nossa casa, porque ela só está no reboco. Não tem piso ainda. O nosso banheirinho já está pronto, mas o restante da casa ainda está aos pouquinhos. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha história, que a minha história possa servir de inspiração para outras pessoas, que é possível, que aos pouquinhos é possível a gente construir um sonho. É isso. Eu me organizo com um cronograma, porque, como eu disse, eu costuro, então eu preciso me organizar, porque mesmo que minha casinha seja humilde, simplesinha, que não está pronta, eu gosto de deixar ela organizadinha, num lugar aconchegante para o meu marido e os meus filhos. Aí eu me organizo, geralmente no dia de sábado, que é hoje, eu dou uma geral para poder manter durante a semana organizado, né? Para não me atrapalhar. Eu organizo geralmente uma geral na cozinha, uma geral no banheiro, é o dia de trocar roupa de cama, essas coisas. No decorrer da semana, eu só mantenho. Dou uma geralzinha naquilo que está precisando aqui, aquilo que está precisando ali e no sábado é o dia que eu não trabalho, que eu tiro para tomar conta da casa e deixar aquele domingo cheirosinho. No final do sábado é puxado, cansado, mas no domingo compensa. Então é isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de rotina, se inscreve no canal, deixa o likezinho para divulgação. Esse é o nosso primeiro vídeo e eu espero que vocês gostem. Certo? Então, vem comigo! Então, já levantei aqui os cabelos, né? Para a gente poder começar a labuta. Então, essa é a minha cozinha. Aqui, a janela, um balcãozinho improvisado, meu fogão, o armário, a geladeira, ali um cantinho do café, que eu gosto bastante, e minha pia. E olha só a situação dessa pia. Então, bora lavar essa louça, né? Ainda tem que preparar o moço. Vamos nessa? Vou posicionar vocês. E bora lá lavar a louça. Essa aqui é a minha princesa, a Sara Jordana. Diga oi, filha. Então, essa é a minha princesa, que tem nove aninhos. Vem cá, filha. Vem cá, pequena. Esse aqui é o Isaac. Chega aqui, meu garotão. Esse é o Isaac, de seis anos, meu príncipe. Então, gente, esses são meus filhos. O marido saiu para pagar umas contas e mais tarde ele volta. Se ele deixar, eu mostro ele para vocês, tá bom? Nossa, quase pronta, quase finalizada. Louça finalizada. Louça finalizada. Agora, eu vou deixar elas aqui escorrendo um pouco, que daqui a pouco a Sara Jordana guarda para mim. Mas tem que deixar ele secando, né? Ah, e vocês nem imaginam. Meu marido me surpreendeu. Chegou aqui agora e é um presente para mim. Deixa eu mostrar para vocês. Ai, é tão cheiroso. Pensa que delícia. Fiquei muito feliz, muito surpresa. Ele saiu só para fazer uns pagamentos. E olha só o que ele trouxe para mim. Ai, que lindo. Tá vendo? É um perfume lili. Ai, é maravilhoso, gente. É um presente muito cheiroso. Eu nunca tive desses. Olha que lindo. Meu pai. Ai, que lindo. Ele falou que... Hum, é muito cheiroso. É o presente da família para a mamãe, né, filho? É. Ele falou que é o presente da família, né? Meu pai. Ai, gente, fiquei muito feliz, muito feliz. Pelo presente. Ele estava precisando porque o antigo, ó, acabou já. Olha só o que as crianças estão aprontando na casinha que o papai fez para elas. Enquanto o almoço não fica pronto, lá estão as crianças se divertindo. Aqui está o marido regando a grama. Essa casinha foi meu marido que fez. Com madeira de construção. Esse escorrega foi de um... Um cano bem grosso. Quantos milímetros, amor? Trezentos. De trezentos milímetros. Ele partiu ele no meio. Trezentos. Isso, filho. Trezentos. E aí ficou uma escorrega. Trezentos. Então, agora já é depois do almoço. Vamos lá limpar a cozinha. Limpar os móveis, né? Que durante a semana não dá para limpar. É só manter as coisas organizadas. Os meus móveis da cozinha são brancos. E já estão bem velhinhos, né? Já estão aí com quase doze anos de uso. Então, eles já não limpam mais com facilidade. Então, eu preciso usar o CIFI para deixá-los limpinhos. Então, eu preciso usar o CIFI para deixá-los. E aí E aí Agora é só varrer. Então, gente. Aqui está a cozinha pronta. Tudo limpo. Limpei aqui o meu cantinho do café. Aqui a geladeira. Os eletrodomésticos que estão lá em cima. Troquei os forrinhos. Aqui a cozinha está tudo ok. Ali tem uma panelinha com um pouquinho de sobra de comida do almoço. Ali está a louça que a Sarah Jordana ainda não guardou. Ela saiu com o pai dela. Mas daqui a pouco quando ela chega, ela guarda. A pia tem ali uns copos, uns pratos que a gente comeu com a manha de lanche. Coloquei uma samambaiazinha ali em cima do filtro. Tudo limpo. Mesa de jantar ok. Tudo limpo. Do lado de cá tem do balcão tem duas banquetas. Tudo ok. Aqui é o cômodo onde eu costuro. Sala ok. Mesa de jantar ok. Meu quarto está ok também. Tudo limpo. Ali está meu presente de aniversário. tudo limpo. Tudo limpo. Ali limpo. Tapetinho novo. Limpo. Vamos lá no quarto das crianças. Aqui o home office também está limpo. Quartinho das crianças. Tudo limpo. Organizado. Ah, o ursinho está caído ali. Tapetinhos limpos. Olha, estão chegando. Aqui também. Sala ok. Tudo limpinho. E agora partiu banheiro. Porque ele ficou humm para agora. vamos pegar esse banheiro de jeito. Então. Eu começo lavando o vaso com um multiuso. Lá da empresa Gênesis. É um excelente multiuso. Que eu amo lavar banheiro com ele. Então eu já aplico no vaso. Deixo ele agindo por alguns instantes. Segundo passo. Sif no box. Para ele ir desengordurando. Agora eu deixo ali agindo. Ele precisa agir um pouquinho para desengordurar. Enquanto isso eu vou lavando as outras coisas. Eu gosto de passar também o sifio aqui na torneira. Que é para coisas de inox, de metal. Coisas esclamadas. Ele dá um brilho muito bom. Então eu dou passo aqui. Aqui também na duchinha. deixar vindo. E agora vou lavar aqui a pia no vaso com o multiuso que eu já havia comentado. Para lavar aqui a pia o vaso eu vou diluir na que ele é forte. Então banheirinho pronto limpinho. Está aqui coloquei aqui dois tapetes bancadinha limpa limpinho lixo limpo box limpinho marido me ajudou do lado de lá deu uma lavada de lá para mim que ele alcança mais alto. Isaac está ali na porta do meu quarto a Sara Jordana está terminando de guardar a louça e aí Isaac está ajudando a maninha a guardar a louça? Então esse vai ser nosso jantar meu jantar de aniversário né saladinha de alface ovos cozidos porque não tinha de codorna então fomos no ovo de galinha mesmo batata frita com bacon e mussarela e aqui uma carne de boi picadinha ali está o Isaac o amor a Sara Jordana então esse vai ser a nossa jantinha deliciosa toma delícia tchau tchau deixa o seu like tchau e o que mais? deixa o like para vocês então tchau gente agora eu vou jantar logo após a gente jantar vamos assistir um filminho né comemorar meu nível com a família beijo até a próxima até mais até mais